Zanza Outlet! Alô pessoal da Zanza! Todos os vendedores da Zanza Outlet, toda a equipe maravilhosa, vendedores educados, vendedores a fim de te atender, viu? É muito bom! Pessoal da Zanza é gente finíssima, que nem o Wagner que é o proprietário, né Wagner? A Zanza está com uma promoção maravilhosa, você vai encontrar de sofá, banqueta, geladeira, tudo para a sua casa, a lista de casamento do Tiago está na Zanza, pode passar lá, você vai só felicidade, só alegria, se você não for na Zanza ainda, vá e vá na Zanza, porque tem tudo para a sua casa, os vendedores eletrodomésticos, uma variedade grande, o que você precisar para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, para a lavanderia, você vai encontrar na Zanza, viu gente? Com preço o melhor de Piracicaba, pode conferir, Zanza fica na Boa Morte, 1486, no centro de Piracicaba, ali em esquina com a Ipiranga, entre a Ipiranga e a Boa Morte, facinho de chegar, viu? Facinho de chegar perto do terminal também, desceu no terminal, sobe a Ipiranga, você já sai ali na Zanza, tem rádio, rádio relógio, faz tempo que eu não vejo rádio relógio, eu tinha uma quebrou, nunca mais eu troquei o rádio relógio, eu gosto do celular desperta, né? Celular desperta, né Mariana? Mariana que acorda cedo para ver se está chovendo, se não está chovendo, né Mariana? Acorda cedo para ver se está chovendo, ela gosta de acordar cedo para ver se está chovendo, hoje não está chovendo. É importante, né? É importantíssimo, é importantíssimo. Zanza Outlet, o WhatsApp da Zanza é o 99941 2750, 99941 2750, Rua Boa Morte, 1486, no centro de Piracicaba, Zanza Outlet!